Salve, salve, galera! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Larissa Maitá e hoje a gente vai continuar aí com o nosso quadro Vira Meu Pandeiro e vou ensinar mais uma viradinha pra vocês quebrarem tudo na roda de samba. Ela vai ser assim, ó. Então, galera, esse quadro é pra aumentar o repertório de vocês, pra vocês não darem mole no meio da roda de samba, pra não acontecer ali aquele momento de faltar a criatividade e vocês não lembrarem de alguma virada. Então, essas viradinhas são algumas viradas que eu gosto de fazer quando eu tô tocando, quando abre o improviso pra mim, beleza? E que tô aí compartilhando com vocês. Lembrando, você que ainda não é inscrita, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like já e mais do que isso, deixa aí nos comentários o que você tá achando do canal, o que você quer ver aqui no canal, isso é muito importante. Simbora! Como é que vai funcionar essa viradinha? É o seguinte, a gente vai fazer quatro notinhas dentro do tempo. Mesma coisa, tempo um, tempo dois, a gente vai fazer quatro notas dentro do tempo. Mas a gente também vai fazer dois compassos, então vai ser um, dois, um, dois, beleza? Dois compassos de dois tempinhos. Show? Vai ser assim, ó. Viu que a gente tem muito polegar? Então a dica principal. Já deixa a mão mais leve pra poder fluir com tranquilidade, beleza? Então eu vou contar, a gente vai fazer essa virada e vai ficar repetindo até chegar a uma velocidade tranquila. Tô fazendo tudo solto por enquanto, depois eu mostro como é que a gente vai abafar. Então vai ser isso aqui, ó. Um, dois, um e dois e... Dois, um e dois e... Dois, um e dois e... Beleza? Gente, quatro notinhas dentro do tempo, repetindo polegar, dedo, polegar, dedo e só. Já foi. Bora mais rápido. Um, dois, um e dois e. Dois, um e dois e. Dois, um e dois e. Aí a dica também pra deixar mais fácil, pro som ficar melhor, tenta bater com a pontinha do dedo, que ajuda bastante. Se não conseguir com a pontinha do dedo, bate aqui, ó, com essa parte de baixo da mão. Já dá outro som, né? Tenta aí explorar as sonoridades e os chimbres do seu instrumento. Então, simbora. Bora tacar com a batucada. Take com a batucada. Cadê tu, batucada? Então, galera, mais uma virada pra vocês arrasarem aí na roda de samba. Quando abrir o improviso pra vocês, abusem o uso da criatividade. Faz mais devagar, faz mais rápido. Volta esse vídeo se tiver com dificuldade. Fica repetindo isso, beleza? Que eu garanto aí que vai fazer toda a diferença. Então é isso. Mais um vídeo pra vocês. Eu sou Larissa Maitá. Te espero na próxima.